No vídeo de hoje nós vamos evoluir bactérias até se transformarem em animais pequenos, depois animais médios e depois animais gigantes. Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a Evolution Merge, que eu vou evoluir bactérias a animais gigantescos. Bora pegar o DNA e jogar o DNA pro lado e fundir os DNAs. Eu pego aqui, fundo esse e coloco nesse e nesse e já vou transformar o DNA numa bactéria pré-histórica. E agora o objetivo é ir pegando comida, né? Alimentar até conseguir 10. E quando eu conseguir 10 nós vamos ver o que vai acontecer. Galera, não se esqueça, por favor, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Beleza, eu tenho dois ovinhos e tá pedindo pra eu fundir os ovinhos e transformei agora numa bactéria maior. É um jogo de evolução, então cada vez eu vou virando um animal, uma espécie mais evoluída. Agora eu preciso pegar 25 migalhinhas, dá pra ver que eu tô ficando mais gordão. E após pegar essas 25 migalhinhas eu vou evoluir novamente. Olha só, comprei duas bolotinhas, evoluí por uma bactéria de 3 bolotinhas e fundi as bactérias. Agora eu vou jogar. Foi lá, agora é 40, velho. Caraca, hein? Vai ficando cada vez mais difícil. Mas agora sim eu tô parecendo uma bactéria de verdade. Mas ainda eu sou tão pequenininho que eu sou invisível a olho nu. 37, 38, 39, 40 evoluí. Tenho 110 de moedas e preciso ir comprando essas bolotinhas até conseguir uma bactéria igual essa. E agora eu evoluo as bactérias e virei uma bactéria polvo, mano. Olha isso que massa. Pelo jeito depois eu vou virar um peixe, hein? Vamos ver se eu vou virar um peixe. Eu tô tomando a forma de um peixe, mano. Ah, se pegar essa maiorzinha dá dois? Olha que legal. Vamos pegar mais dessas maiorzinhas então. Vamos lá, minha bactéria polvo que tá ficando gigantesca. Olha o meu tamanho perto da outra bactéria azul, velho. 57, 60, rapidão. Vamos evoluindo. Porque pelo jeito a próxima evolução é virar um super peixão. Foi demais. Concluído. Ganhei 100 moedas e bora ver a próxima evolução. Ó, tem que comprar um monte. Será que toda hora eu vou ter que comprar essas bolotinhas, mano? Evoluiu, evoluiu, evoluiu. Evoluiu, evoluiu, evoluiu. E agora vamos virar... Olha isso, velho. Olha a animação. Virei um super peixão. Caraca, que massa. Mano, eu adoro esses jogos de evolução. Bora lá. Agora eu sou um peixe amarelo. E começou tudo de novo. Agora eu preciso pegar 10 peixinhos pra evoluir. Ó, e eu vou comendo e vou ficando gordão. Nossa, e eu vou limpar uma tartaruga depois? Que legal. Nossa, mas toda hora eu tenho que ir comprando, evoluindo. Nossa, mas vai demorar demais. Ah, mas parece que tá mais rápido agora, hein? Meu Deus do céu. Foi, foi. Foi. Foi aqui. Evoluiu. E vamos virando um peixe roxão com listras brancas. Foi lá com o meu peixe Nemo roxão. Porque o Nemo, ele é laranja, né? E esse daqui é roxão. Então é um Nemo roxão. Olha a velocidade dele, mano. Tá muito mais rápido. E esse peixe coloído? Peguei ali. Pouco. Nossa, e ganhei mil pontos. Porque eu acho que eu peguei um tesouro e ganhei mais pontos. Ah, agora eu já evoluo pra bactéria secundária. Vai não ficar tão difícil, né? Agora tá muito mais rápido, velho. Agora sim, velho. Rapidão, cara. E aqui? Como que eu faço pra pegar esse baú, mano? Ele vai abrir. Vamos jogar. Agora sim eu virei o Nemo. Caraca, 75. Ô, Patrick. Que massa, mano. Peguei o Patrick. Ah, vou pegar outro baú. Ô, Logo. Será que eu preciso terminar antes de acabar aquele tempo? Nossa, se for isso eu tô ferrado. Porque era 20 segundos. Ô, rapidão. Peguei o peixe preto. Vai logo. Vai, 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 rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. Que eu preciso fundir o tesouro. Aí, consegui. Vamos resgatar. Não, tá bom assim. Normal. Não quero ver vídeos. Ó, e agora eu evoluo pra terceira bactéria, mano. Muito mais rápido. Foi, foi, e foi. Evolui pra um peixe maior ainda, cara. Laranja com branco. Foi lá, porque eu tenho 25 segundos pra pegar outro baú e finalizar. Já pego o Patrick. Nossa, meu peixe é lento. Olha todos os peixes maiores. Ah, eles me matam, mano. Esses peixes maiores me eliminam. Eu devo ficar super longe deles. Foi lá. Peixe gordão, rapidão. Mano, sorte que tá lotado de peixe. E eu vou conseguir de novo. Em menos de 20 segundos. Ah, e aquela... Ô, peixe colorido. Aquela garrafa rosa me dá velocidade. Consegui. Rápido. Ganhei 3.500. Abrir. Abre rápido. Nossa, ganhei um monte. Que legal. Tá bom assim. 340 tá bom. Mano, cada vez eu vou precisar de mais dinheiro. Então eu preciso ser super rápido. Olha que legal. Eu vou fundindo até os baús. Ó, vou mexer aqui. E vamos fundindo tudo, mano. Ó, é super rápido. Aqui, aqui. Fundiu. E virei uma Dory. Mano, somos personagens do mundo do Nemo. Que legal. Vamos adorar, sua lardona. E esse peixe gordo? Olha, peguei o peixe gordo. Que legal. Peguei o peixe gordo. E falta duas evoluções pra eu virar uma super tartaruga, mano. Cara, adoro esses jogos de evolução. Então, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Peixe gordão. Peixe gordão é a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo. Deixe uma pergunta que o Abu te responde. Ah, não deu. Eu ia pegar outro baú. Não deu tempo. Mas ganhei 5 mil de dinheiro. E o negócio tá ficando cada vez mais massa, mano. Ó, vamos abrir aqui. Eu vou pegar vez 3. Senão eu tenho que assistir um vídeo gigantesco. E eu não tô a fim de assistir um vídeo gigantesco. Agora eu vou fundindo aqui. Vou fundindo aqui. Vou fundindo aqui. E vou fazer... Isso. Que louco, que louco, mano. Diferente. Ó, não tô entendendo nada. Você queria que ia ser super rápido. Aqui. Virei um peixe verde? Não entendi nada porque agora não era peixe. Isso eram ovos. Que estranho. Vamos. Já pego o caranguejo rei. Caraca, o caranguejo de rei dá muito ponto, mano. Rápido. Velocidade. E vamos pegando todos os baús, mano. Porque os baús dão grana pra caramba. E que legal que agora os peixes tão muito mais massa. O problema é só esses peixes gigantes ali, né? Acho que nem adianta tentar pegar eles. Eles devem me eliminar com uma mordida só, mano. Vamos focando nos tesouros e nos caranguejões maneirões. É rapidão. Tem que ser rapidão. Focou. Pegou. Focou. Pega mais um. Boa demais. Evolui. E agora, se eu não me engano, eu vou virar uma tartaruga. Ou será que é no próximo? Olha isso. Eu vou evoluindo tudo aqui, né? Ah, não. Agora é o peixe rosa. Depois eu virei a tartaruga. Então vamos rapidão. Olha o... Sai fora o peixe gordão. O louco tá lotando esses peixes gordão, mano. Vamos lá. Caraca, eu tô gigantesco, mano. Será que eu já consigo eliminar aqueles peixes gordão lá? Eu acho que não, né? Tô maior que eles. Não. Ah, morri. Hum, que medo. Tá cheio de peixe gordão. Sai fora o peixe gordão. Pega, Patrick. Finalizou. Agora sim. Vou virar uma tartaruga. Ah, eu tenho que evoluir, né? Agora sim. Agora vai dar. Só esperar ele evoluir, né? Nossa, ganhei 3.800. Evoluiu. E agora vou virar uma tartaruga. Mano, olha isso. Olha a animação. O peixe entrou dentro de um casco e virou uma tartaruga. Isso daí é demais. Mano, bora jogar com a tartaruga? Caraca. Nossa, ela é muito lenta. Ela come peixinhos também? Aí depois eu viro um sapo. Eu acho que depois do sapo eu vou virar um super jacaré, hein? E depois talvez um dinossauro gigantesco. Vamos lá. Vamos rápido. Quero ver a próxima evolução. Caraca, ganhei esses 90 mil. Tenho 90 mil de dinheiro. E agora? Vamos analisar. Aqui junto com a Dory. Isso aqui. O que eu faço? Eu tinha que fugir ali. Ah, dá pra jogar fora. Caraca, virei outra tartaruga. Galera, é o seguinte. Mano, eu vou parar nesse nível como tartaruga. Daí no próximo vídeo, se vocês deixarem mais de mil likes, eu continuo. Porque eu quero virar. Eu acho que vai ser um sapo, né? E depois eu acho que é um jacaré. E depois, talvez, um dinossauro gigantesco. Um T-Rex. Um... Sei lá, cara. Um pescoçudão. Um charlarodontossauros. Um dinossauro, espinossauro, algum dinossauro muito massa vai sair. E olha isso, cara. Olha o tamanho que eu virei. Olha a tartaruga gigantesca que eu virei, velho. Tá muito massa. Eu adoro esses jogos de evolução. Deixa eu só ver qual tartaruga que eu vou virar. Olha isso, velho. Que isso? Que loucura. E aqui, aqui, aqui. Vão virando, né? Evolui, mano. Galera seguinte. Se você gostou deste vídeo, mas não, onde eu saí de uma bactéria microscópica pré-histórica e virei uma tartaruga gigantesca de Galápagos. Será que tipo de tartaruga que eu virei? Se inscreva no canal, deixa o like, porque no próximo vídeo eu vou virar um dinossauro gigantesco. Muito bom pra vocês assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.